E a gente começa o programa conferindo como estão as obras do Espigão na cidade de Matinhos. O trabalho faz parte do projeto de recuperação da orla do município. Veja só. A obra do Espigão faz parte do projeto de recuperação da orla de Matinhos, investimento realizado pelo governo do estado no valor de quase 315 milhões de reais. O pacote de obras visa minimizar os impactos causados por décadas de erosão e cheias na região. Todas as etapas são acompanhadas pelo Instituto Água e Terra, o IAT. 72% das obras estão concluídas. Estamos fazendo a macro-drenagem, já estamos fazendo todas as estruturas para micro-drenagem. Vamos iniciar agora, no mês de maio, a colocação das canaletas da micro-drenagem. E aqui, nós estamos na parte das estruturas, nós temos o espigão aqui do Pico de Matinhos. Na penúltima etapa, colocando concreto ciclópico. Os dois headlands, um no Balneário Riviera e outro no Balneário Flórida, que também fazem parte do projeto de recuperação da orla de Matinhos, entrarão na penúltima etapa, onde receberão concreto ciclópico. Eles têm a mesma função do espigão. Eles servem para garantir a segurança na estabilidade da areia da praia. O guia de corrente da Avenida Paraná já está bem adiantado, tanto o guia de corrente do espigão do norte como o espigão do sul estão bem adiantados. Estamos escutando o espigão, aliás, o guia de corrente do rio Matinhos, a parte norte já está bem adiantada e a parte sul nós colocamos, estamos enchendo os bags. Então, estamos com uma obra a todo vapor, fazendo inclusive a parte onde nos está permitido, fazendo a reposição da restinga e fazendo o paisagismo também em toda a aula que nós estamos fazendo. A última etapa das obras está prevista para ter início no mês de junho, com a colocação de piso e também o paisagismo. A expectativa é que até dezembro essas obras sejam concluídas. Apenas a microdrenagem ficará para o próximo ano.